E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. ... oportunidades mais justas e igualitárias pra todo mundo. Mas o mundo vai deixar de ser injusto? Nunca na vida, o mundo é real. O mundo é isso, o mundo é injusto, o que vale é o que você vai fazer com o que o mundo te deu. E como você enxerga? Ou você chora e aceita, ou você vai atrás. Vai ser difícil? Pra caralho. O problema, por exemplo, que a gente enxerga da educação, não tem como esperar do governo. Por isso que a gente que é professor, educa, se fala de empreendedorismo, a gente fala de investimentos, é isso. Esse é o problema e a gente tá resolvendo. Se a gente esperasse alguém resolver, não vai dar certo. Tem que também ter aquele protagonismo, né? Autoresponsabilidade. E a partir do momento que a gente consegue, a gente fica de exemplo pra mostrar que as outras pessoas também podem. Eu vou te contar o quanto que é importante você ser egoísta. É você começar a ser egoísta pra depois você conseguir fazer pelos outros. Cara, eu tô focado em mim total. Tô focado em ganhar grana pra mim, tô focado em me estabelecer. Tô focado em crescer, tô focado em fazer acontecer. Porque se eu quisesse dividir o bolo agora, nesse momento, o que é que ia acontecer? Eu não ia conseguir estar tão bem estabelecido ao ponto de em algum momento conseguir, de fato, fazer uma mudança relevante na vida das pessoas. Olha lá o Bill Gates. Eu tenho um projeto, um plano pro futuro, que eu nunca falei isso em nenhum podcast na vida, que eu quero fazer a minha própria escola protagonista, totalmente gratuita, pra todas as pessoas que quiserem fazer, que passem por um processo seletivo. Mas pra eu fazer isso é muita grana. E eu não posso depender do governo público, do Estado, pra me ajudar a fazer isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estar tão cheio de grana no meu bolso, que eu vou olhar e falar, cara, eu quero fazer esse projeto. E foda-se, porque eu tô afim de fazer, porque eu quero gerar valor na vida das outras pessoas. Então o problema é que as pessoas sempre apontam o dedo e falam assim, o problema é dele. E se o problema é dele, a solução também é dele. Ou seja, ela terceiriza a responsabilidade sobre a solução que deveria ser dela. E qual que é o game? Isso se aplica em todos os âmbitos da vida e em todas as esferas possíveis e imagináveis. E se eu falasse, cara, o problema da educação é do governo e se for do governo, o governo não vai resolver. O que é que eu prefiro fazer? Puxar a responsa pra mim e falar, cara, eu tenho capacidade de desenvolver um projeto, pra pelo menos fazer parte do processo, ser protagonista no processo de solução desse problema específico que eu enxerguei. Todo mundo sabe, cara, que a solução do Brasil tá na educação. Todo mundo fala sobre isso o tempo inteiro. Só que cadê pessoas de fato criando projetos práticos, projetos muito bem estruturados, projetos com ciência, com lógica, por trás, com equipe, com time, com capilarização, pra você ir atingir até, ir até as pessoas que de fato precisam. Porra, é foda ver. Porque eu poderia muito bem tá coçando meu saco na minha, vendendo meus produtos, faturando, sei lá, 500, 600 mil por mês e ficar de boa. Mas não, cara, eu tô focado em redistribuir um pouco das oportunidades que eu tive pras outras pessoas. É isso que eu espero de quem teve boas oportunidades. É, eu costumo dizer que se eu fosse esperar do governo, seja em educação ou qualquer outra área, eu estaria na favela até hoje, tá ligado? Então, a partir do momento que eu identifiquei que eles não vão fazer por mim, e tá tudo bem, a responsabilidade da minha vida, seja de subir de classe social, comprar uma casa pra minha mãe, viajar, conquistar os meus sonhos, é responsabilidade minha, né? Não tem o que esperar de governo, ou seja, quem tá no poder, esquerda, direita. E a vida segue. Então, a partir do momento que eu tive essa clareza na minha mente, eu falei, beleza, mano, eu não tô confortável dentro de um busão lotado, duas horas no trânsito em São Paulo, voltando pra casa, depois de um dia horrível, péssimo, bosta dentro do meu trabalho. E o que que eu vou fazer pra mudar essa situação? Eu não estava confortável, muitas vezes que eu ia no shopping e queria uma roupa, e só que ele não tinha dinheiro. Eu falei, tá, eu já entendi que eu não tô curtindo a vida que eu estou levando, mas o que que eu vou fazer de diferente? Então, eu tenho que aprender coisas novas, né? Porque o que me trouxe até aqui é o que eu sei, o que vai me levar pro próximo nível, é o que eu ainda tenho que aprender. Conhecer pessoas que podem, de certa forma, nos ajudar nesse caminho, né? Existe aquela famosa frase, meio que aprender com o erro dos outros, então, se uma pessoa falar, pô, Murilo, não vai por esse caminho porque eu já fui e deu ruim. E se eu ver que essa pessoa é relevante, tem resultado, e vale a pena escutar esse conselho, eu falei, beleza, vamos pra cima. Vamos seguir o outro caminho, né, que essa pessoa está indicando pra nós. E quando a gente fala isso, principalmente no Instagram, de certa forma que você falou, pô, seria melhor às vezes o Murilo falar isso, mas quando eu falo isso também no Instagram, as pessoas vêm falar, pô, esqueceu da favela? Sabe que não é assim? Eu falo, mano, eu sei como que é, faz menos de um ano que eu saí de lá, tá ligado? E eu sei tanto que eu falei, mano, é por isso que eu estou falando o que eu estou falando, né? E eu não só falei, eu fiz também. Os resultados eu colhi, tá aí, tá ligado? Saí da quebrada, dei uma casa pra minha mãe, comprei meu carro, e tô ensinando isso, né? Então, parece que as pessoas se doem quando a gente fala a verdade, né? Fala assim, mano, o governo não vai te ajudar. Mesmo você curtindo o lado esquerdo, direito, liberal, centro, o que seja, não vai te ajudar, você tem que fazer o seu. Você vai ter que acordar, vai ter que aprender coisa nova, vai ter que se sacrificar muito tempo da sua vida, né? O que você falou, na maioria do nosso trajeto, nós não estamos fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer, tá ligado? Tem dia que eu acordo, eu falo, puta, mano, eu só queria ficar de boa hoje, e eu tenho essa opção hoje. Só que eu escolho fazer o que deve ser feito, tá ligado? A gente consegue perceber três pontos, né? O primeiro que você falou que é muito importante, chamar a responsabilidade pra si, até pra você ter uma transcendência que seja social, que seja financeira, que seja intelectual, você tem que transbordar, pra você poder jogar pras outras pessoas. Então, quando a gente cura nós mesmos e cuidamos de nós, sendo egoísta, você acaba tendo uma estrutura muito melhor pra ajudar as outras pessoas. E quem não faz isso, acaba até machucando, ou acaba ajudando de maneira errada, né? Sem querer. Porque se o copo tá na metade, você quer encontrar outra pessoa pra te completar. Se o copo tá cheio, você tá transbordando, você tem pra dar. Você tem pra dar. Então, às vezes, as pessoas erram de não se cuidar ou falar do que acham que sabem, mas não fazem e acabam matando as pessoas. Então, a ideia é sempre você se garantir. Falamos de investimentos, a gente investe. Falamos de educação financeira, então, a gente não pode ter dívida, não pode ter... É isso. Falou de empreendedorismo? Não pode também ser o CLT, o empreendedor de palco. Tem que empreender. Esse é o primeiro ponto. Uma coisa que é legal também é saber que... Rapidão, eu preciso falar isso, porque toda vez eu esqueço. Não, mas não é nem isso. Toda vez que eu falo, a galera fala Ah, puta, empreendedor de palco, cara, eu fatoro 600k. Eu tenho 20 colaboradores, eu tenho o escritório...